Oi, gente! Hoje eu venho passando com a receita de um sabão de sal com óleo usado, super fácil de fazer, ótimo pra iniciante, fica bem sequinho, dá pra fazer até sabão em pó com essa receita, tá bom? Então, aqui eu vou colocar direto no liquidificador meio litro de óleo, tá? Eu já tô colocando aqui, passando pela peneira, pra deixar ele bem limpinho. Então, é 500ml de óleo. Vou acrescentar aqui no óleo duas colheres de sopa de sal, sal de cozinha normal, tá bom? Duas colheres de sopa, você viu que a minha colher não tá tão cheia transbordando, duas colheres rasas é o suficiente, tá bom? Acrescentei agora 100ml de tiramancha, meu tiramanchas é caseiro mesmo, se você não tiver, você pode colocar meia garrafinha de água oxigenada, tá? Meia garrafinha é o suficiente. E aí, coloca pra bater, pra ficar bem misturado e dissolver bem o sal, tá? Depois que dissolver bem, estiver bem misturado, aí você coloca a soda. Eu tô usando a soda líquida, tô utilizando 100ml da soda 50%, tá bom? Utilizo uma soda de boa qualidade, senão o sabão não dá certo, tá bom? E aí, é bater, gente, até ficar na consistência desejada, que é uma consistência bem cremosa, consistência de sabão mesmo, tá? Aí, eu tô batendo mais ou menos uns 4 minutos, 3 minutos pra ficar bem batido e não separar depois o óleo, tá bom? Eu vou utilizar um pote de manteiga, aqueles grandes, de 1kg. Só esse pote deu pra essa receita com meio litro de óleo. Então, ficou uma barra bem grandona. Aqui, gente, eu não tô encostando no sabão, porque foi no mesmo dia, ele já ficou firme. Então, eu já vou cortar a barra pra ela não ficar muito dura e depois eu não conseguir cortar. Então, no mesmo dia, eu já desenformei e cortei, tá bom? Vai render 4 barras bem grandes, porque aquele pote de margarina, né, ele é bem grande e bem alto. Então, me rendeu 4 barras, tá? Com 500ml de óleo. Repara que ficou as barras bem branquinhas, é um sabão bem forte, porque a gente coloca, além do sal, coloca ou tira manchas ou água oxigenada. Então, ele fica um sabão super branquinho, tá? Nem parece que foi feito com óleo usado e super potente na limpeza. Eu vou deixar secar essa barra, essas barras, e vou depois fazer um sabão em pó com ele, tá? Se você fizer e quiser deixar também descansar pra fazer o sabão em pó, aguarda a receita. Que assim que o meu sabão estiver curado, eu volto aqui e posto a receita do sabão em pó. Se não, você pode usar pra lavar roupa, lavar louça, usar na limpeza geral também. Não fica com cheiro nenhum. Beijos, até o próximo vídeo! Tchau, tchau!